Olá, amigas da Oxitocinas, é com muito prazer que nós estamos aqui hoje no hotel Modern Times, tempos modernos, o Charles Chaplin. Isso aqui é pura inspiração, como a nossa região aqui em Vevey. E falando em inspiração, tem tudo a ver com a Oxitocinas. Esse ano, o nosso tema será a coragem. Que coisa mais inspiradora? A coragem de ser quem você nasceu para ser. E hoje, nós estamos aqui com uma mulher de coragem, uma mulher de impacto, que é a idealizadora do prêmio de mulher de impacto na Suíça, Ana Kolbe. Oi, Ana! Obrigada, querida. Muito obrigada por essa apresentação carinhosa. É nossa alegria estar junto com o pessoal da Oxitocinas, porque a gente tem tudo a ver. Mulher de coragem, mulher de impacto, né? E a gente vai estar fazendo esse concurso para você que tem um projeto ou tem já uma empresa acontecendo e que a gente quer conhecer e quer poder ajudar a você a ter maior visibilidade e ir mais longe com o seu projeto. Então, vai ter o Lins lá na página do evento da Oxitocinas. Entra lá, dá uma olhada do que vocês precisam de mandar, porque a gente também quer participar e te apoiar para que o seu projeto de mulher de impacto tenha ainda maior impacto com o público. Por onde você passar, que você faça a diferença com muita coragem. E aí, conta para nós agora, Geisa, como é que vai ser as inscrições? Vamos lá. As inscrições estarão abertas a partir do dia 9 de abril. Vai ter o link disponível lá na nossa página, Oxitocinas 2018. A gente está postando no Facebook, no Instagram, colocando em todo... Você vai estar recebendo a newsletter. Se você não recebe ainda, me passa o seu e-mail que a gente te passa. E aí, você vai ter o link para inscrição, tanto da Oxitocinas aqui em VV, da Oxitocinas no dia 16 de junho, lá na Casa Brasil Linsenstein. E também o link para o concurso Mulher de Impacto na Suíça. E a gente está explicando tudo isso com bastante calma para você, porque o ano passado você estava lá com a gente, né? Ah, eu lembro. Nossa, foi uma pena. Foi maravilhoso. Nós saímos de lá assim, oxitocinadas. Oxitocinadas. Isso, cheio de oxitocinas. A gente saiu de lá assim, em fogo, assim. Foi maravilhoso. Foi muito bom. Foi o nosso primeiro ano, nosso primeiro ano de evento Oxitocinas. A coisa que foi chata é que nós tínhamos uma sala para 50 mulheres. Nós tínhamos um total de 90. E nós tivemos que dispensar 30 amigas, 30 mulheres que também queriam participar, mas nós não tínhamos espaço. Então, lá no ano passado, o nosso sonho era nós conseguirmos alugar a grande sala e del Caxilho, que cabem mais ou menos 240 pessoas. E a gente está conseguindo. Esse ano nós faremos as nossas palestras, as nossas dinâmicas, para um espaço para 240 participantes e mais 24 empreendedores e empreendedoras de produtos e serviços brasileiros aqui na Suíça. Então, a gente não pode perder. A gente quer você junto conosco. Por que, Ana? Um dos nossos valores aqui na Oxitocinas é, se você quer ir rápido, você pode ir sozinha. Mas se você quer ir longe, vamos acompanhadas. E a gente quer ir acompanhada de você. Então, marca aí na sua agenda, dia 9 de abril, para você já fazer as inscrições, para não ficar de fora. Oxitocinas 2018 e... Mulher de impacto na Suíça. Vem participar com a gente. Não perde, não, gente. Essa região maravilhosa. Eu, se eu fosse vocês, não dava depressa, hein? Vai lá, se inscreve, coloca lá na agenda e vem participar com a gente. Estamos esperando vocês aqui, hein? Tamo juntas, gente. Um beijo. Beijo. Até a próxima. Tchau. Tchau.